Posso fazer uma pergunta? Porque eu imagino, numa obra tão grande dessa, tem espaço pra improvisos? Tem nesse filme, tem falas de vocês que foi ali em improviso, que os fãs vão... Que dá uma comemoradinha quieta. Rola um improviso nesse filme ou não rola? Olha, duas coisas, vou falar duas coisas. Uma é que o filme é pra maiores. Então a gente não tá explorando isso de uma maneira esquisita, ou ser pra maiores só pra ser pra maiores. Ou fazer uma coisa absurda. Precisa ser autêntico, sabe? Precisa fazer parte da história. Então é por isso que a Disney e a Marvel aceitaram isso. Porque a gente só usou isso em pró dos personagens e da história. E pra contar uma história no mundo e o que as pessoas estão esperando ver, que elas não veriam num filme padrão do universo Marvel. Então, desde os créditos iniciais, a gente vai numa direção completamente oposta do universo da Marvel. E isso foi incrível. E da parte da improvisação. Eu faço umas improvisações, eu acho que o Rio também. Mas eu também escrevo muitas piadas, sabe? No set as pessoas pensam que eu tô improvisando, mas eu escrevi cinco ou dez piadas alternativas pra esse momento. Mas eu falei isso hoje, primeira vez, inclusive. Se o Rio estiver ali e eu tô falando com outra pessoa na cena, e eu sei que eu vou falar alguma coisa que vai fazer, vai fuder com ele, que vai fazer ele dar risada. Não dá pra saber pra onde que eu tô olhando. Eu tô olhando pra ele, na verdade. E eu tô tentando ver a reação e vendo se ele tá rindo. E quando eu vejo ele rir, de fato, é a coisa mais satisfatória do mundo. Ver ele sair do personagem e rir. Pô, é uma delícia. É uma delícia trabalhar com o melhor amigo, assim, ou um dos melhores amigos. Porque, pô, o Mítico é o meu melhor amigo e a gente se diverte muito trabalhando. Então, tá aqui com vocês, além de ser, pô, muito gigante pra gente. Mas é muito foda, pessoalmente, pra mim e pra ele como amigos. Tipo assim, mano, olha o que a gente conseguiu. Tipo assim, parece que até a gente tá trapaceando, né? Tá usando o código pra trabalhar e tal. Mas isso é muito legal. Mas, pô, quando se fala de vocês, assim... Eu até ontem conversando com ele no quarto de hotel, eu falei, mano, imagina. O Ryan e o Rio, de boa, assim, olhou pro outro e falou assim, Mano, a gente pode mexer com tudo agora se a gente voltar com Deadpool e Wolverine. Vamos fazer essa, por favorzinho. Por gentileza. Então, é um pouco disso de, tipo assim, pô, vamos dar essa movimentada aí, irmão. Já tô com 55, você com 45. Vai, vai, vamos, vamos, vai. Você falou que eu tenho 45? Obrigado. Eu tenho 47. Eu sei que eu pareço 46. Eu sei. Mas a gente não levou isso tão leve na mente, sabe? O fato da gente levar isso pra frente e ser próximos como somos há 17 anos. Mas, mais uma vez, óbvio, isso vira um evento, né? Culturalmente isso vira um evento. E é muito divertido, porque pra gente também é um evento. E o filme... Ele faz o filme ser muito difícil, porque ele faz um padrão tão elevado e cria esse padrão que eu nunca parei de escrever. Eu nunca paro de criar coisas e tentar ajudar ele. E ele me ajuda de maneiras a destravar o Wolverine de outra maneira e colocar isso no telão. Mas cada frame do filme é pensado. Você vai perder coisa nas primeiras duas ou três vezes que vocês assistirem ao filme. Vocês vão perder piadas porque estão rindo da anterior, que é mais engraçada, e eu amo isso, sabe? A gente... As pessoas assistem e falam, ah, eu vi uma coisa no fundo. É aquilo mesmo? É, é. É muito divertido. A gente tava vendo uma entrevista só entre vocês dois, assim, batendo um papo e tal. E aí eu vi uma parte que você fala que tava triste, a galera já tava desmontando as coisas, tirando as coisas do set. E ele te vê triste e pergunta do porquê você tá triste e você fala assim, eu acho que dava pra ter feito um melhor. E aí ele... O quê? Então liga tudo, vamos fazer. Acho que isso... Nossa, só... Pô, o Deadpool faz um fanservice ótimo, né? Que ele, do nada, quebra a quarta parede e fala assim, ó, eu vou estar no MCU, viu? Calma. Então eu quero saber se, tipo, essas coisas já eram planejadas, não eram, meio que foram acontecendo, era uma vontade sua. Porque eu sei da sua frustração quando quase deu errado, sabe? E aí você poder retomar tudo isso e falar, nossa, dei a volta por cima, tá com meu parceiro, caralho, tô rico. Ele é rico, ele é rico. Eu sou o Richard. Olha, eu vou falar que a gente nunca subestimou isso e eu fico feliz que isso não aconteceu quatro ou dez anos atrás. Aconteceu agora, exatamente quando deveria acontecer. E é isso. E com o que você falou, a gente se conheceu dezessete anos atrás e eu era um ator, eu tava fazendo um personagem menor no filme dele, do Wolverine, Origins, e foi difícil porque tava no meio de uma greve dos roteiristas e é muito difícil fazer um filme numa greve e eu vi como que ele era no set. Não só um líder e um produtor, mas ele tava garantindo que todas as pessoas estavam contribuindo de alguma forma artisticamente ao filme e que eles se sentissem respeitados. E eu via uma estrela tão grande como o Hill ter um nível de classe de um jeito que eu nunca esperava. E eu pensei, se eu tiver sorte o bastante de chegar próximo disso, desse nível, eu quero me comportar desse jeito. Então, por enquanto, eu tô errando feio. Sabe, eu tô usando muitas drogas, tô xingando. Todo tipo de coisa que eu tenho escondido do público há uma década, mais ou menos. Ninguém sabe, mas vai saber. Ah, se eles soubessem. Você fez questão de extrair essa faceta dele também, né? Eu queria saber de você olhar um amigo um pouco mais novo e falar assim, vamos, vamos embora, vamos fazer história. Sabe, um pouco desse seu sentimento também. Eu não quero trabalhar com mais ninguém, cara. Eu sento lá do lado de fora da casa dele de manhã, aí eu vou lá, se ninguém abre a porta, eu vou a Paragrama. A gente já trabalhou juntos em outros filmes. A gente tá muito tempo na indústria do cinema. A gente sabe como é raro ter um momento como esse. Esse é parte de um filme que parece estar no centro da cultura. A gente tá aqui no Brasil, passando pelo mundo todo. É um negócio surreal. É incrível. A gente tá curtindo cada minuto. E eu, não sei vocês, mas é difícil eu sentir emoções fortes, fortes, tipo, nossa, eu preciso fazer isso. Muitas vezes eu sou indeciso, né? Mas desde essa intuição que eu segui, de 14 de agosto de 2022, eu reparei que eu tenho que confiar na minha intuição, porque minha intuição tava falando, trabalha com o seu melhor amigo num personagem que você ama. E tanto disso é uma fé bem cega, assim, né? Ele confiou muito na gente. E o que eu sei, na minha idade, ter trabalhado há 30 anos, é que ninguém sabe. Ninguém sabe de nada. Todo mundo pensa que sabe. Mas você não sabe até você entrar numa sala de edição, numa ilha de edição e começar a analisar tudo, ouvir e analisar não só o roteiro, mas todas as coisas que a gente gravou. E o filme começa a te contar coisas. E aí isso dá umas reviravoltas que você não esperava. E é isso que eu amo. Em todos os filmes que eu tive, que fracassaram, foi porque ninguém tava ouvindo ao filme. Eles estavam só seguindo o roteiro. E precisava seguir o roteiro. Isso, desculpa, eu falo muito. Mas tem coisa que só faz sentido depois, né? Então, o que você falou, eu tô tentando articular aqui de outra forma. Eu entendo porque que eu senti tão forte, dois anos atrás, que precisava ser feito. Porque aconteceu muita coisa nas telas, fora das telas. Teve um motivo porque que eu tinha que fazer isso. E eu fiquei muito feliz de ter te ligado. E você não recusou a minha chamada, né? Fiquei feliz. Mas agora... Não, e ele fica indo lá pra parar a minha grama, e minha esposa começa a tocar uma música sexy. Ele fala, Rio, tira a camisa! Uai, tava calor. Aquele dia tava bom calor, pô. Mas tava no meio do inverno, cara! Cê tava aparando a grama no meio da neve!